E aí galerinha, beleza? Tô com uma novidade pra vocês galera Da Amazon Amazon.com.br Quem gosta de importar aí Celular, essas coisas Já tem na Amazon.com Aqui no Brasil, você pode tá comprando Você pode tá comprando E demora pouco tempo pra chegar 15 dias, 20 dias Frete, você só paga pelo frete Você não paga taxa de importação Não paga nada daquela burocracia E como é pra importar Quem quiser importar Claro que sempre vai valer mais a pena Mas tem alguns celulares que Tá num preço ótimo Caixa de som, algumas coisas assim Tá num preço bem em conta Que dá pra você tá comprando aí Xiaomi, celular da Xiaomi Da Huawei Xiaomi tá em peso Então você pode tá aí pegando Redmi Note 6 Pro por 1100 reais De 64GB Você pode tá pegando aí Até menos E paga só pelo frete Então aproveita a oportunidade aí Se vocês quiserem Vou deixar na descrição do vídeo aí Alguns produtos aí Da Amazon.com E você vai lá e pega Porque vale a pena Aquela pessoa que tem medo de comprar Fora do Brasil Ou se não Alguém que não queira esperar tanto Como se fosse comprar no Mercado Livre Você vai lá e compra rapidinho 15 dias, 20 dias Tá aqui na sua mão E você tá tranquilo Com nota fiscal Garantia Tudo direitinho Então aí Vai lá e aproveita aí O link vai deixar na descrição Então aproveita pra comprar Na Amazon.com Agora você pode E aí Vai tá aqui